Bom dia, povo abençoado da região Vazia das Flores. Aqui quem vos fala é Renato Teixeira, da farmácia da C. Ribeiro, da farmacinha. Hoje estive na comunidade do Tupã e hoje eu pude entender porque esse pessoal de lá, o povo lá, tanto reclama que o Tupã é um dos bairros mais antigos, mais antigos que o da C. Ribeiro e está aos benefícios para Icaiveira, Tupã, Borgalvírio, Borgalvírio II, esquece do Tupã. Hoje eu tive a oportunidade na caminhada do Balança Contagem de Geraldo Bonifácio. 15,660 é o número desse campeão, desse vencedor. Esse ano nós vamos para as cabeças, esse ano nós vamos trazer benefícios, nós vamos trabalhar pelo que é pretendido. Tudo o que ele busca é ajudar o povo, ele sempre trabalha nas campanhas, sempre trabalha para o povo, com o povo. Isso aqui não é só discurso político não, é de quem conhece.